E olha lá no meio, pularam pra cima do Rubik, tentou farmar um pouquinho, agora tá rastreado, era com mais um andar temporal, conseguiu pegar, enquanto do outro lado eles querem repitar em cima de um Clock, e ele morreu, mas olha o Limp, controlando o Storm Spirit uma vez, translocou, controlou a segunda vez, ele não vai dar nem tempo de ligar a PKB, de fazer absolutamente nada. A boa tentativa de pegar o de noção foi rapidinho, mas, que coisa, já se tem um, era de Aedes, os que da mais esquerda estavam todas separadas, então tinha muita dificuldade de roubar o buraco veio. E olha o Pablo, eles sabem que o Pablo tá avançado, eles viram a animação ali dele desaparecer, mas a Crono pegou o Enigma debaixo da T4, sem a recompra, HFN já tá marcado ali debaixo, cajada de força agressiva, primeiro controle, segundo controle, também tá morto, não tem recompra em nenhuma briga, em nenhuma situação, isso daqui pode ter sido o GG da Alliance. Esse ADR nasceu, agora tentou pular pra cima, controlou o Clock, ADR ligou a PKB, vai pra cima do Henskin, o Orbe de Lotus agora não vai ter todo o efeito que ele gostaria, mas olha, a tranca temporal pegou em cima dele, ainda teve mana suficiente pra voltar agora pra base, mas um minuto ainda sem o Viper, não tem fortificação, a Alliance pode conseguir fazer a Mega Criaturas, uma briga, um lance, mas o Hera jogou demais, duas Cronos que definiram duas teamfights importantíssimas pra Alliance. É, sei lá, no top, né, realmente, tem isso, sem contar as luchas, todas as luchas, todas as luchas dele, sendo, acho que teve talvez uma que ele não pegou o Otavo, mas o resto sempre pegou o Enigma. Já pegaram o suporte, o GRD foi pra cima, enfeitiçado o Orbe de Lotus, pode ter acabado com a vida do ADR, ele é forçado a gastar essa recompra, pulando agora pra cima, com o Vortex elétrico tentando controlar, a Era já ligou a PKB, ele pula, não, foi enfeitiçado de novo, conseguiu controlar pelo menos o GRD um pouquinho, Olimpia ainda tá vivo, tentou rearmar, não conseguiu, Otavo com o buraco negro, segurando o Faceless Void, ele ainda tem um andar temporal, ele vai conseguir cancelar todo o dano, não, ele foi enfeitiçado no finalzinho, o queijo, ele comeu o queijo, pulou, forçou mais uma recompra agora da equipe da SG, eles vão conseguir matar o Clock, cajado da força, ainda tá vivo por enquanto, e olha, Crono, de novo, controlando, mataram o ADR, ele não tem recompra, Otavo também vai morrer, o ult agora do Ancient Apparition, pegou o HFN, Era pulou pra cima dele, BKB ligado, tranca temporal, todas as recompras possíveis da SG, pra eles não perderem o jogo agora, e o Era voltou, ele tá afim de briga, mais um pulo pra cima, Otavo com o Malefício, GRD tá morto, Pablo conseguiu, voltou o Olimpia, agora sim, GG chamado, depois desse abate, SG tava gastando tudo pra conseguir ficar vivo, mas no final das contas, a Alliance conseguiu uma bela execução, mostraram aí que tão voltando realmente pra esse Dota de alto nível, e são agora os campeões da The Final Match, 3x1 nessa final melhor de 5. Grandes, pouca chance de defesa deles por ali, duas rotas garantidas disso, e lá na hora de brigar por baixo, quebravam o quartel dos guerreiros, tiraram o ADR, faltou a recompra do HFN, faltou também ali no final, conseguirem finalizar o Void, a jogada do Queijo, Era se mostrando num altíssimo nível nesse torneio, e olha, a equipe da SG, nesse jogo que eles tinham, pra mim, era o jogo mais tranquilo pra eles, o ponto de vista de draft, a execução da Alliance ainda falou mais alta, né? Alguns pontos chaves pra mim, a fase de rotas, a decisão de colocar o HFN, de colocar o Viper, independente de quem jogou, de colocar o Viper no midi e não lá na rota superior, ele poderia dominar contra o Jonathan Fah, não conseguiram jogar contra o Tinker, o Pablo quebrou o entregador, matou o entregador já cedo, e é investido de RD lá embaixo da torre, acabou fazendo com que o Link ficasse na frente, dominou o patrimônio líquido por muito tempo, a build do Tinker, também pra isso, né? Geralmente, se vai pra build de farm, pra build de marcha das máquinas, ele acabou pegando a edge de queijo ali pra equipe da Alliance, e pra mim, foram esses os maiores pontos, o que você achou aqui? É, eu acho que tem uma coisa, que nem você falou, começou a fase de rota, não foi tão legal a decisão mesmo, de colocar o Viper no meio contra o Tinker, porque o Viper sofreu e não foi tranquilo pra DR, em vez disso, ele poderia fazer o ADR sofrer e ter uma ganha tranquila pra HFN, que a verdade é que o ADR teve a perda de sangue em questão de 18 minutos, o que não é cedo pra um Storming que tá indo bem no jogo, né? Ele tava tendo um jogo bem complicado, né? A equipe da Alliance teve um jogo bem decente, tirando o fato do Pablo, né? Demorava muito pra entrar no jogo, né? E aquela coisa, os comebacks com rastreio acaba sendo um fator grande aí, mas, mesmo assim, depois da fase de rota que não foi o ideal pra Alliance, eles ainda estavam muito bem no jogo, pra SG, eles ainda estavam muito bem no jogo. Então, aquela coisa, né? Foi uma coisa ruim no começo, talvez mostrou um pouco de falta de experiência, mas pro mid-game isso mostrou que não era tão relevante, mas o pior mesmo foram realmente três teamfights, né? Duas no Rocham e uma lá no top, onde eles arriscaram um pouco demais, assim, eu senti que nesse jogo a SG tava, talvez, confiante um pouco demais ali no dive, e acabou não dando muito certo pra eles, e como você falou, um draft que parecia ser bem mais tranquilo pra eles, comparado com o jogo que eles acabaram ganhando com tranquilidade, que foi o anterior. Então, talvez execução late-game mesmo, que tem que ser revisada, e a questão de contestar Rocham como abusar do espaço, eu acho que eles trabalharam muito pouco também com a corona do Void, aliás, é contra, no caso, né? Tinha a corona do Void e a spring teamfight, pronto, eles ficaram...